Eu tenho um trabalho que eu fiz que deu um resultado fantástico, é a Escola da Riqueza. A grande questão é você entender que a busca, a busca por dinheiro, o dinheiro não pode ser um fim, o dinheiro é o resultado do seu trabalho. Então, a primeira coisa é que você precisa amar o seu trabalho. Quando nós amamos aquilo que nós fazemos, quando nós fazemos com amor, naturalmente, com alegria, aquilo que você faz, então aquilo passa a ter um valor significativo. E o dinheiro que você ganha é um resultado do seu trabalho. Então, se você não ama o seu trabalho, esse dinheiro termina sendo um dinheiro com um nível de vibração muito baixo. Então, se você trabalha só para ganhar dinheiro, você vai encontrar exatamente as distorções, tanto em pessoas pobres, porque não só são as pessoas, às vezes as pessoas acham que só pessoas ricas que são ignorantes espirituais, elas usam o dinheiro de maneira inadequada. As pessoas pobres também, porque elas muitas vezes só olham para o dinheiro. elas foram educadas a ter como referencial de poder, de sucesso, o dinheiro. Então, você vai encontrar... Por isso que você encontra pessoas ricas, pobres, pessoas ricas, miseráveis. E a questão não é o dinheiro, a questão é a sua mentalidade, é o seu nível de consciência. A questão não é? Então, vamos lá. Obrigado.